Só antes do próximo, chama por gentileza o item lá da CELPA, que eu já tenho aqui o resultado da incorporação daquela decisão judicial que nós ficamos de fazer a retificação. O item 3, o processo 48.51064, o reajuste tarifário anual de 2016 da CELPA. Então, na oportunidade, no período da manhã que nós deliberamos a matéria, só relembrando, ficou lá pendente a incorporação de uma decisão judicial que só fomos notificados hoje pela manhã, portanto não havia sido possível incorporar no processo até o período que nós tínhamos deliberado. Daí ficamos de voltar com o processo ainda hoje, se possível, ou na próxima, mas foi possível fazer ainda hoje, para proclamar que o resultado já tendo incorporado o efeito daquela decisão judicial. Então, só relembrando que mexe na questão dos índices, naquela oportunidade, nós tínhamos proclamado que o efeito médio da CELPA era de 5,96, sendo 6,03 para os consumidores conectados em baixa tensão e 5,77 para os conectados em alta tensão. Com a retificação feita, o índice ficou em 7,55 em média, então, no lugar de 5,96 fica 7,55, sendo 7,38 para os consumidores conectados em alta tensão, em alta tensão, em lugar dos 5,77 que havíamos deliberado e de 7,61 para os conectados em baixa tensão, em lugar dos 6,03 que tínhamos deliberado. Então, essa retificação, o ato, portanto, já será praticado com esses índices. 5,55 em média, sendo 7,38 em média para a alta tensão e 7,61 em média para o baixo de tensão. Feito essa, então, retificação, o próximo índice.